Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer, veja o link na descrição. E a Gun Media, que é uma produtora de jogos, acaba de anunciar que eles vão fazer o jogo do sexta-feira 13. Olha que bacana, você vai pensar, nossa, então é pro mês que vem, né, porque em novembro de 2015 tem sexta-feira 13. Não, cara, calma, eles colocaram apenas o jogo no Kickstarter, eles preferiram colocar no Kickstarter do que ir atrás de uma produtora de jogo, um publicador de jogo, e eles estão programando que o jogo vai ser lançado mais ou menos em outubro do ano que vem, apenas, beleza. Conformado pra PC, Playstation 4 e Xbox One, o jogo que antes era só um jogo de terror normal, agora conseguiu fazer essa parceria pra oficialmente ser um jogo do sexta-feira 13 com o personagem Jason. Massa, né? Eu não lembro de nenhum jogo que tem o Jason, tem o jogo do Atari, que eu lembro de sexta-feira 13, que tinha um áudio bem ruim, mas eu pelo menos não joguei desde o Atari pra cá algum jogo de sexta-feira 13. Você vai falar, nossa, é um survival horror. Não, cara, é diferente, é uma pegada multiplayer, que é um cara, que é o Jason, contra cinco amigos, e você consegue matar o Jason só se você juntar esses cinco amigos e encurralar o Jason, fazer umas coisas assim. Então, você vai pensar, nossa, uma pegada tipo de Evolve, é possível, sabe aquele jogo que tem o monstro gigantão contra cada um dos personagens, o monstro vai crescendo e tal? Então, deve ser mais ou menos nessa pegada. E o lançamento do jogo, eu falei, né? Outubro de 2016. Tá. Eu dei uma olhada, outubro de 2016 não tem sexta-feira 13. E nem novembro, nem dezembro, nem... Só tem maio, parece, do ano que vem. Imagina fazer um jogo de sexta-feira 13 sem ser na sexta-feira 13, não faz sentido nenhum. Então, é bem possível que ele seja adiado pra 2017, ou será que eles conseguem fazer até maio? Acho que não. Mas tá aí. Se você gosta de sexta-feira 13, vai ter um jogo oficial. Massa, né? Esse é o mês de você comprar o seu PC Gamer. Veja o link na descrição. Game Over